A minha primeira referência de mulher negra, que eu me recordo na minha infância, é a Thaís Araújo. Ela foi uma referência positiva externa, que foi muito marcante. É a primeira mulher negra que eu penso. A primeira vez que eu vi a Thaís na TV, eu tinha 9 ou 10 anos, na novela Chica da Silva. E foi a primeira mulher negra que eu assisti e depois soube dizer quem era, eu sabia o que ela fazia, por que ela estava ali. Então, a Thaís foi uma pessoa que estava numa novela muito famosa, uma protagonista, e ela tinha um papel que ia contra a subordinação. Claro que, naquele contexto, não era um comportamento ideal, nenhum personagem da novela, porque era na época da escravidão. Mas, ali, eu a via como uma mulher muito empoderada. Na época, eu não sabia o que era ser empoderada, mas eu sentia isso no papel da Thaís. E eu acredito que, para mim, como criança negra, que não me encontrava ali em nenhum programa de TV, foi muito importante. Hoje, eu vejo de forma muito clara como isso me influenciou positivamente. A minha criação, eu acredito que tenha sido um pouco atípica. Eu cresci em uma família negra que, desde sempre, discutia o racismo e a nossa representação nos espaços. Então, desde pequena, eu sempre observei, sempre busquei essas referências na mídia, na rua. E minha família, além de discutir o racismo, também sempre me apresentou as referências que eu não encontraria na escola ou nesses outros meios. Então, por causa dessa minha formação, eu sempre tanto notava a ausência, ou então as representações negativas que eu via, quanto eu exaltava as representações positivas, como, por exemplo, a Thais Araújo, que eu citei mais cedo. Então, vamos lá.